E aí Ah, vamos acordar aqui, né? Vamos acordar Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês Vocês devem estar falando assim Caralho, então você comprou um terreno top aí, né, velho? Não, eu comprei não, eu só estava passando umas férias aqui na cadeia, tá ligado? Aí eu já estou cansado de ficar aqui dentro, tá ligado? Então eu vou sair agora Mas é um belo local aqui, velho, é um local É um local assim de milionário, tá ligado? Para quem tem dinheiro, né, velho? 614 mil no banco, tá ligado? É muito trabalho, suor, dedicação, esforço ao mesmo tempo Muito agradecimento para vocês aí, tá ligado? Satisfação, desculpa, desculpa Satisfação, tá ligado? Muito obrigado por todos aí Mas está milionário agora, né, velho? Muito suor escorrendo pelo óleo, velho Vamos aqui, vamos aqui, vou sair pela portinha aqui mesmo Porta 3, que vai me levar na frente ali Seu guarda, eu quero sair Abre aí, por favor Eu quero agora Agora você vai vir aqui? 3, 2, 1 Muito obrigado, muito obrigado, senhor Vamos visitar Quem é esse idiota aqui já, mano? Quem é esse moleque? Quem é a tua, idiota? Eu acho que eu não vou falar isso perto dele, né? Fala, senhor, que o senhor está preso de alguma coisa aí? Policial? É, ninguém é policial não, trouxa Bora, bora, bora Quem é você, tio? Com essa cara de idiota VT, vambora VT, mano? Eu gosto de ver ao vivo, mano VT é coisa de palhaço, mano Eu, eu, eu idiota E tu que está preso? Não, eu estava passando umas férias ali, tá ligado? Aham Só passando umas férias, muito obrigado Esse carro seu aqui é massa, hein, velho Caralho, vai começar de novo? Tá bonito pra caralho esse carro seu, velho Na verdade é muito bonito, velho Olha que ele já capotou Nada, nada Mas o carro é bonito pra caralho Muito obrigado aí, velho Pela caralho Fiquei pra onde? Sei nem como é que você sabia que eu estava aqui, mas está de boa Vamos indo aí, vamos na favela Eu te chamo aí no rádio? Você está no mundo que nem rádio eu tenho? É? Nem rádio eu tenho, tio Acho que foi o advogado que te ligou aí, não é eu não Só pode Vambora, vambora Vai na favela aí, mano O que vocês estão aprontando aí, mano? Fiquei muito tempo lá de férias lá na parada Férias? Foi preso pro campo Cara, na real Tava só com uma arminha, tá ligado? Uma Glock Aí eles me prenderam Fiquei a indicar, mas é que eu vou parar o carro aqui? Que a Picopom Pode chegar aqui Peguei o vagabundo aqui Coitado, deu um reto no seu olho, velho Toma o seu carro e vou embora Vambora, vambora, vambora Já deixa aquele like, escreve no canal Ativa o sininho, tá ligado, mano? Eu acho que vai ter um roubo ao banco hoje, velho Assalto ao banco central Caraca, ele treinado lá, mano Tá grandinho, velho Tá Uma favela tá a mesma coisa ainda, velho Ô, filha da... Que isso? A favela tá a mesma coisa, mano Que esse carro aí? Carro amarelo Vocês não crevam? Você não tem um radinho sobrante, não? Eu tenho lá em casa Pode ser, tem um carro atrás de nós, rosa aí, mano Cuidado aí, cuidado aí Deixa eu botar aqui, não tem nada pra botar Deixa eu passar na frente, não Vai reto Vai? Tua casa aí, esquerda ou direita? Esquerda, esquerda Quem é esses caras aí, mano? Tem alguém novo aí, mano? Há muito tempo que eu não vejo esses caras Pode crer, pode crer Ixi, o carro é o mesmo Tu tem rádio em casa ou tu quer que eu te empreste? Para aí, caralho Você passou da minha casa já, mano Não sei que alguém já vendeu minha casa Pelo tempo que eu fiquei preso Qual é? Volta aí, vou voltar, vou voltar, mano Para aí, para aí, para aí, para aí Aí, aí, tá de boa Tu tem rádio em casa ou... Eu acho que eu tenho rádio ali, velho Fala, rapaziada aí, mano Quem é tu? Tá tu mascarado? Pô, é o Alec, mano É o Alec Ah, pode crer, mano Caralho, você tá aí ainda Não morreu não, velho Boa, boa, mano Eu fiquei muito tempo preso Achei que você já tava morto, velho Ah, ouça, velho Peguei bastante Peguei 35 meses, velho Meu cabelo nem cresceu nesse tempo, velho Safe, né, velho Ah, tios, lá tem barbeiro lá dentro Você acredita que ainda tá tentando fazer um banco ainda? Você tá tentando fazer aquele banco central ainda? Que a gente ia fazer? Ah, é porque planejamento, né Bem estratégico É, então, demora Tamo quase indo já Pode crer Pô, vocês vão agora, mano? É, você arruma aí que você vai junto também Tá, porra, mano Acabei de sair da cadeia Você vai me prender de novo? É isso, pô Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou... O que você quer que eu faça, mano? Mano, você vai ser o piloto do carro já Piloto? De boa, de boa Calma aí, calma aí Isso aí, então Meu Deus do céu, velho Nossa, acabei de sair da cadeia Eu vou ser prender de novo, tenho certeza, mano Ah, tem que falar com os pessoal ali, velho Sou novo aqui, né Novo Tô novo aqui Deixa eu ver, eu tenho rádio? Não, só tenho... Ah, tem um rádio aqui, sim Tirei isso aqui Tirei isso aqui Rádio, roupa Faltava uma mochila, velho Tem que comprar uma mochila Não tem Peguei outro refém aqui já Fica tranquilo Fala, rapaziada Depois de muito tempo eu voltei, velho Caralho Pode crer, depois a gente começa Você sumiu, mas enfim Só vai pra favela logo Vambora Sumi por muitos anos, velho Calma aí Caralho, velho Do nada, mano Caralho, muitos anos, velho Tá todo mundo aí igual ainda Ou morreu alguém aí, mano? Desse tempo? Não, a gente não saiu daqui, mano Tá planejando há anos Um bagulho e não vai Tá, porra Aquele banco ainda de dois anos atrás? É, vambora É, velho De alguns anos já Vamos fazer hoje, filho Vamos fazer hoje Pô, acabei de sair da cadeia Você quer me prender de novo Cadê vocês? Cadê vocês? Vai pra favela Vai pra favela Eu tô aqui, mano, já Então só espera aí Coloca Alguém Passa pra ele a roupa, quer? Por favor É, eu tô de roupa preta aqui, mano É isso, é isso Tá de boa, então É, mas ela tá fedendo pra caralho Tem dois anos que eu uso ela Calma aí Ah Filho Tu já é fedido já Tu já é fedido já Aproveita e paga 20 aí, velho Paga 20? Vai falar que durante esses dois anos Esse palhaço aí subiu É, feio Bagulho é louco Paga 20 aí Vai, eu mudo da volta É, mano Deve ser me provar Vou ficar aqui em pé, filho Ah, te dá um morro na cara, então Demorou, demorou Cadê eu treinei, tioto? Calma aí, tio Esses caras tão metendo louco aqui, mano Vou levar 250 balas, mano Não sei como é que vai ser a trocação, tio E o colete? O colete tem que ser meu mesmo É sem colete, mano Sem colete é o caralho, filho Acho que eu tenho um na minha casa Se ninguém roubou, entrou nesse meio tempo Meu Deus, então vai lá, então Caralho, dois anos O colete é de aço? Tem validade o colete? Tem, mano O bagulho vai afrouxando Ah, vou com ele do mesmo jeito, mano Alguma proteção a mais Vambora, caralho Vambora Pada de discussão Não é discussão não Eu já tô aqui Vocês que não tão aqui, mano Tô chegando aí já na favela Então vambora, então Tô chegando com outro refém Tô chegando com outro refém Já é, então Fechou Vambora, vambora Tá todo mundo aí, guys Deixa eu pegar aqui É uma parada aqui Você acha que eu vou meter o louco? Eu vou descer no colete? Ah, o cara é morador daqui, mano Cadê meu colete, mano? Nossa, véi É, eu tô sem colete, mano Cara, vocês vão sem colete mesmo? Relaxa, mano É pra refém Eu não confio Eu não confio nesses papos Com recém aí, véi Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Retra no carro Entra no carro Vocês estão aqui, velho Bora, multa Faz esse meio Fique esse carro, mano Beleza Meu Deus Ciência de uns caras ali Meu pai Só tem que chegar lá na frente Lá Pra bater bal validar Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, velho, mas não tá dando os caras, meu deus, o único carro tava ali, tá trancado, velho. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, eles pararam, 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 vamos lá ajudar eles, vamos lá ajudar eles. Eu tô olhando, mano, o máximo que eu possa, eu tô olhando, velho. Eu e mais dois cabaços. Eles estão em que lado, eles estão em que lado? Pararam eles, pararam eles? Não sei. Eles não falam no rádio, fala no rádio com eles, pra eles você responde. Cadê você? Tiro, tiro, tiro. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tiro. Vira a esquerda, 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 vira a curvinha, no cruzamento ali, entre a rua e a subidinha ali, tá ligado? Puxação aí, puxação, puxação. Bagunça, 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 tá aí? Puxação, puxação. Bagunça, paizão. Tô vendo aqui esse, amigo. Bagunça, paizão, tão aí? Olha, eles tão. Carro da PF na frente, na frente, ali, na frente. Tá abordando, vai, 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 tá abordando. Tão lá na pedra, na pedra, na pedra, tão na pedra. Na pedra lá, na pedra lá. Na pedra lá no triângulo, isso. Rapaziada, eu tô olhando... Puxação aí, puxação. Ô, rapaziada, eu tô olhando aqui os... Vou puxar todo mundo aí. Que fim aqui, mano. É só você avisar que nós... Tá com recheio. Eita, tá andando no meio da rua, tá andando no meio da rua. Tão correndo, pra cá, tão correndo. Tem um tiro, tira. Cê é tuasso! Vambora, tio, calma aí que eu tô sem colete, irmão. Calma, calma. Calma, caralho. Regaixa, filha da p***. Caralho, mano. O pipoco tá com medo, tio. Calma aí. Aproxima a mapa, já. Eu não tô vendo os caras, mano. Tá na pedra, tá na pedra. Corre. Não dá pra ver os caras, mano. Tá correndo, tá correndo. Ah, lá na pedra. Eu não consigo ver, eu não consigo ver. Deveu o HS, não. Deu mais um. Lá embaixo, lá embaixo, cara, tá. Ele tá correndo, tá correndo lá pra trás da casa. Lá pra trás da casa. Cuidado. Acho que morreu, morreu. Atrás da pedra, é um. Tem atrás da pedra. É o último. O cara tem peito de aço, caralho. O cara tem peito de aço, mano. Rapaziada, vou deixar. Atrás da pedra, atrás da pedra. Atrás da pedra ainda. Que isso? Tá na VTR. O cara tem peito de aço, mas tem um monte de bala. Tem eu aqui, mano. Cadê o resto? Tô eu, tô aqui. Tá. Ele tá na pedra ainda, calma. Na pequena. Ele vai pedir reforço. Calma aí. É, vai pedir. Ali, tô vendo ele. Atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra. Na direita. Caralho, que sonho foi esse, velho? Você tá ficando doido, mano. Caralho, achei que eu tinha morrido, tio. Você é louco, velho. Nossa Senhora, velho. Caralho, esse tempo na cadeia que eu fiquei foi tenso, hein, mano. Cabelinho cresceu, o bar vai crescer, tio. Eu vou ter que dar uma passada no barbeiro, velho. Caralho, que sonho idiota, mano. Sai da cadeia, vou pra favela. Do nada tem banco, tem polícia e morro. Você é louco, tio. Tô vivão, mano. Vambora, vambora, mano. 35 meses aí. Os caras tão na mesma, hein, mano. Cheguei ontem à noite aqui na parada, velho. Os caras tão na mesma aqui, filho. Vou ter que arrumar uma parada aí, que eu tô sem rádio aqui, velho. Na parada, velho. Calma aí, calma aí. Vou dar uma saídinha aqui. Vou conversar com os moleques ali. Cadê? Cadê? Ali, 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 ali. O outro ali, mano. Caralho. E aí, 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 velho. Tomar no... Mano aqui, cara. O que é que é, mano? O que é esse, viado? Ué, muito tempo na cadeia, né, velho? Você acha que o cabelo não cresce, não, porra? Agora tem que tirar essa porra desse cabelo do caralho, velho. Lá não tem barbeiro, velho. O que é que eu vou fazer, mano? O cabelo é esse, feio. Calma aí. Eu tenho que ir no barbeiro tirar essa porra aqui. Não dá nem pra botar capuz, velho. Depois eu preciso falar contigo, viu, mano? Tá, tá, tá. Pode escrever, pode escrever. Ô, aqui, irmão. Camisa do Corinthians, cabelo verde do Palmeiras, parça? Vai, 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 vai. Eu sabia, não, fiquei. Eu tava preso aí. O Palmeiras comprou a cor verde, é isso? Agora é do Palmeiras, é? Comprou, mas não. Ah, ela comprou a patente da cor, né, velho. Caralho, vai dar ruim. Vai ficar rico assim, velho. Ô, paizão, fala pra tu, corintiano preto, porra. Pretão. Ó, cabelo pretão. Barba pretona, moleque. Fala pra tu, se for pro baile, moleque. Você sai com mais de 20 mil, rapaz. Que isso, tio. Eu voltei da prisão, tô até... Eu fiquei doido? Vocês ficaram doidos? Eles ficaram eu, mano? Porra. Fala pra ele que é o Vasco. Fala pra ele. Ô, é o Vasco, mano. É o Vasco? É o Vasco da Gama, mano. Você é louco, tio. Não, tu tá com o Vasco, quase. Esse negócio de sofrer não é comigo, não, mano. Tô de boa, gosta de vitórias, tá ligado, velho? Se você falar qualquer coisa, a gente enche de porrada aqui mesmo. Pode crer, pode crer, mano. Pode crer. É o maior do Rio, Vasco? É o menor Todd, pô, mas é o Vasco. Pode crer, caralho. É isso aí, Vasco, ó. Cuidado pra não cair, cuidado pra não cair aí, viu? Cuidado, cuidado aí, cuidado aí, mano. Uh, uh, é o Ribamar. Uh, uh, é isso aí, caralho. Onde vai ter o Ribamar? Ribamar tá vindo aí, caralho. Caralho, velho. Eu saio da cabeça, os caras que ficam doidos, mano. Deixa eu dar uma coisa desse cabelo do caralho. Nossa, velho. Vamos ver se hoje a gente vai botar aquele plano em prática, hein, guys? Que a gente... Que eu tinha falado pra vocês, vocês lembram? Vamos ver. Eu não sei se eu vou gravar ainda, mas... A gente vai talvez fazer hoje aqui. Vamos ver. Pedro já falou ali, né? Vai botar em prática. O problema é os produtos. Não sei se vai lucrar os produtos aí, tá ligado? É que vai ter necessidade de produtos e produtos. Mas vambora. Vamos ali na parada da barbearia. Vamos tirar essas paradas, essa barba, esses cabelos do caralho. Vamos dar uma modificada, mano. Porque senão, velho, não dá, tio. Não, esse arrombado quase bate no meu carro, velho. Tenho certeza que é ele, velho. Eu sou idiota. É você nesse carro vermelho? Deixa eu ver se é ele. Ô, imbecil. Pô, você é idiota, né, mano? Mano, você acha que a pista é toda sua, né? Ah, mano, você tá ligado? Ah, vou deixar isso aí, mano. Você tá ligado, mano. Vai arrumar meu carro aí, tá ligado, mano? Que carro? Eu vou arrumar seu carro? Você tá metendo louco, tio? Como é que eu vou arrumar seu carro, mano? Ô, nesse tempo que eu fiquei fora aí, ó. Voltei ontem lá da prisão, né, cê idiota do caralho. Ô, nesse tempo que eu fiquei aí, mano. O que aconteceu aí nesse meio tempo aí, velho? Vocês estavam roubando ainda? Não tá, mano. Nesse tempo faliu, aí dominou aqui a cidade, entendeu? Vocês dominaram, mano? Dominaram, dominaram. Pode crer. Esse aqui é o idiota lá que tava com nós nas fitas lá antes? Ah, não, cara. Pode crer, pode crer. Eu tô tendo... Eu vou ali no barbeiro ali, cortava. Na cadeia não tinha barbeador, não tinha nada, velho. Não tinha nada. Meu Deus do céu. E aí, mano? Você pegou muito sabonete lá na cadeia? Nada, velho. Tomou banho só de água mesmo, velho. Quem é esse cara que encostou aí? Tá suave aí? Esse aí, eu tô com um palhaço aí. Você tá suave o quê, tio? Quem tá suave aqui, irmão? Nossa, foi batida, hein? Desculpa, desculpa. Batida, irmão? Ah, batida. Vai lá, dá o pé lá logo, mano. Porra. Então, eu vou ali no cabeleireiro, só dar um tapa na cabeça aí, mano. Tô precisando de dinheiro, tá ligado? Tapa, mano. Pera aí. Ó, vem com essa não, vem com essa não. Vem com essa não. Esse cabelo aí, esqueci. Eu vou lá cortar, mano. A cadeia lá tava sem barbeiro, mano. Parada louca, velho. Ah, tá, mano. Ah, cresceu muito, tá ligado? Cresceu, cresceu. Tive um sonho louco aí também. Ainda bem que eu já tô até indo lá logo, velho. Mas a cor, a tinta do cabelo saiu não, mano? Continuou. Saiu não, velho. Eu acho que a tinta entrou na... É, velho. Acho que o meu cabelo é verde na sença, velho. O que aconteceu aí, então? Nós invadimos a barragem lá dos caras cinco vezes, assim que nós ganhamos, entendeu? Caralho, esse meio tempo? É. Mas aí vocês dominaram o local lá? Dominamos. Os caras faliam lá, correu, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. Aí sim, mano. Vindo de você, eu acredito pra caralho, mano. Tá ligado? Então, agora nós tamo com 90 parafal sem a cá lá no baú, tá ligado? Pode crer. E uma pergunta que eu não quero cá lá, mano? Você virou fogueteiro ou não? Virei, virei, pô. Pode crer, pode crer, mano. Isso aí é importante, né, mano? Degressão, tá ligado? Do jeito de subir, você desce. Eu virei subchefe lá, mano. É, então eu vou sair lá da favela, mano. Dessas paradas aí. Se idiota virar subchefe, eu vou embora, velho. Na moral. Eu deixei lá com a tua cabela antes que fecha, mano. Antes que fecha lá. Vocês vão fazer alguma coisa depois aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Chamou o carro aí, mano. Vai comigo ou com o seu, mano? Ah, então vai, então. Vai lá. Demorou. Trocamos de carro aqui, velho. Vai, 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 mano. Depois eu volto aí. Deixa ele levar meu carro pra lá e eu vou com o dele. De boa. Tomara que esse idiota não tenha colocado nada aqui dentro, velho. Não, não tem nada. O que esse palhaço tá vindo atrás de mim agora? Ele tá vindo atrás de mim? Deixa eu ver. Ah, o que tá vindo atrás de mim agora? Esse idiota, mano. Ele tá querendo fazer alguma merda, velho. Deixa eu ligar já. Antes que ele faça merda, na moral. O que é que você tá me seguindo, caralho? Eu não vou deixar assim com o meu carro, mano. Você falou pra mim entrar no carro, famula. Voando, mano. Parizuando. Puta que pariu, velho. Pega aqui. Faz o seguinte, faz o seguinte. Já que você tá aí, você vai levar na mecânica e vai consertar meu carro. Você vai me encontrar lá no cabeleireiro da direita ali, a primeira. Vai consertar meu carro, tio. Eu quero nem saber. Deixei inteiro na mão dele. Se não consertar, mano. Eu acho que é um prejuízo a mais essa BMW quebrada, né? Ainda mais que ele já furou a roda do meu carro. Puxa, alguém já bateu ali, velho. Eita, porra. Eita, caralho. Você queria o batismo. Eu acho que já tá pagando, né, velho? Eu acho que já tem um prejuízo certinho, velho. Dessa batida que eu dei, velho. Meu Deus do céu, velho. Quero nem saber, tio. Ele vai consertar meu carro. Ó, tem uns palhaços querendo roubar aí. Ó, já vem ele, já vem ele, ó. Cadê? Já consertou? Consertou nada. Conserta aí. Pode consertar. Conserta, conserta. Vai consertar. Não quero saber. Senão eu quebro esse carro seu. Mano, ele vai pegar o carro. Eu conheço esse idiota do caralho, velho. Ó, vou deixar ele vazar lá. Eu vou lá dentro, vai, eu vou cortar o cabelo, velho. Vamos aqui, vamos aqui, hein. Mano, tomara esse cara corta meu cabelo corretamente, tio. Vamos lá, vamos lá, seu cabeleireiro. Corta meu cabelo aí, tio. Vambora. Vambora, guys, vambora. Consegui aí, cortei o cabelo. Já deixei da cor também, mano. Rapidinho, velho. Cadê, ô idiota? Você falou que a polícia tava te pegando. Caralho, velho. Você fez eu mandar o cara cortar rapidão, velho. Você é idiota, hein, velho. Porra. Vambora, vambora, vambora. Depois eu corto o cabelo de novo, mano. Porra, tava de boa ali, idiota. A polícia tá me pegando aqui com o seu carro. Vem aqui me ajudar. Vem, não tem nada. Tenho que comprar o rádio, velho. Eu tenho que comprar rádio, velho. Eu tô sem rádio. Calma aí. Calma aí, vó, ali. Vou comprar um rádiozinho ali que eu tô sem, né, mano. Meu Deus, olha esse poste, velho. Ah, olha esse poste, velho. Meu Deus, mano. Do nada, velho. Caralho, quase que eu quebro o meu carro, mano. Olha isso. Bicho é idiota, né, mano. Olha como é que ele fica. Ele acha que é só o carro dele que faz isso, mano. Só o dele, só o dele, só o dele. Eu não faço isso, não. Tá fazendo droga, safado? Vambora, vambora, vambora. É que ele tá só na droguita, velho. Certeza, mano. Deixa ele ir na loja de coisa e comprar, velho. Tem algum problema com o poste, caralho? Eu ando na rua, pô. Gostou do meu carro? Quer comprar? Eu não tenho dinheiro, não, velho. Sou idiota, caralho. Eu não tenho, não. Tá difícil entrar no rádio aí, mano? Eu quero comprar o rádio, né. Ó, vamos roubar esse caixinho aqui. Calma aí, calma. Você não é idiota, mano? Tem que pegar dinheiro aqui, velho. É ruim que eu vou falar pra ele que eu tô com dinheiro, hein. Eu roubei aqueles 350 mil, é meu, tiozão. Sacar. Deixa eu pegar aqui, é... Mano, você tá roubando mesmo ou sou idiota? Não, o cara é idiota, mano. Ele tá roubando a parada, velho. Nossa, mano. Não quero nem saber, eu nem te conheço, fi. Tô atacado no chão aqui, mano. Nem te conheço, mano. Eu tô aqui, tá ligado? Pelas minhas coisas aqui, mano. Olha, dois mil, mano. Boa, 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 garoto. Fiquei forte. Na escuta agora, agora tô na escuta. Comprei rádio. Vem aqui, né, favela, aqui, ô. Tô indo aí, tô indo aí. Vambora, vambora. Vamos voltar pra favela, lá. Pô, é sério isso? Você fez, mano? Não, você vai consertar. A gente tá perto da mecânica. Vamo lá, pode ir lá. Você vai consertar essa porra. Vamo lá. Não quero nem saber. Ninguém mandou você dar uma porrada no meu carro, não. Calma, meio que a polícia tá vindo aí, mano. Tá fechado. Você vai meter o louco, mano. Deixa eu entrar aí, caralho. Mas que retardado, caralho. Vou ter que fazer um suco, velho. Toma becante. Consegue dar uma consertada na traseira do carro ali, não? Ah, demorou. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o outro lanterno aqui pra selar pro senhor aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Arruma o meu carro aqui também, ôtão. Você vê como o cara é bom ali. Olha o carro com a mão cruzada, né? E vê. Porra, já achei o defeito, velho. Ó, o meu só tá queimado o... De boa, de boa. Acho que eu não tenho nada não, seu palhaço do caralho. Ô, ô, mano. Esse carro aqui é bonito, né? Os dois carros... É, esse carro já comprei dele. Esses dois carros aí, vai ficar na mão dele aí o valor, hein? Pode cobrar o que você quiser aí que vai pagar. Vai ficar nada, vai ficar nada lá. Pode pagar aí. O meu ali. E aí, irmão? Que que tá rolando, Esquisito? E aí, irmão? Oi. Esquisito? E aí, mano. Porra, mano. Você me fudeu aqui, mano. Ixi. Eu te fudi, irmão? Eu te fudi, irmão? Fala de novo. Eu me dei. O carro tava vindo ali, ele deu uma... Meu amigo. Ah, deu uma ferradinha ou você arrancou com essa bebida aí, irmão? Para, 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 para. Eu tô com o kit aqui, para. Pô, você quebrou meu carro. Você arrancou o capu e tudo na contramão, velho. Deixa eu ver essa porra aí. Aí, o carro tá fumando, velho. Desce aí, desce aí. Aí é osso, né, mano? Para daí. Desce aí. De boa, mano. Caralho. Puta que eu paro aí, mano. Tá aí, mano. Você arrancou o capu, arrancou tudo aí, ó. Cara, eu tô fudido no meu carro aí também. Tô fudido. Vai custar uma nota pra arrumar capu. Ai, toma, mano. Mas o meu chevette tava na boa, na faixa correta, velho. Não, é... Eu tava errado no meu assunto, mano. Achei nem saber de ele, Tom. Tava errado. Pô, bem gente, hein? Só que eu vim para o transferência pra você dinheiro. De boa, de boa, mano. Esquisito. Tem que ter dinheiro na mão, mano. Vou tá na mão. Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na carteira. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho uma parada de... Ele falou que tava perto da rua da fazenda. Deixa eu ver se alguém tem um descartável aqui que eu conheço, mano. Só um segundo. Tem um Mustang entrando. Calma aí, calma aí. Tem que ter alguém tem um Paypal descartável aí pra receber uma grana. Pode deixar, tá de boa, valeu. 1877. Então, Paypal descartável aí, bota aí 25 aí, mano. Celular a gente descartável, é, mano. Tá de boa, tá de boa, mano. Só preciso de alguma coisa pra me chegar aí. Eu tô indo te buscar, está onde? É, irmão. Tô aqui do seu lado, vacilão. Tô pedindo alguém. Não é, mano. Eu sabia lá que era tu. Tô indo lá, né? Tô assaltado. Deixa eu ver se é, deixa eu ver se é que é o meio rápido. A conta é, Tonhão, do cara aí? Opa, caralho. Esse carro que passou a voada aí, tu. Pô, a milzinha, doutor, cidadão. Pô, isso aqui é o milzinho, dá, mano. O cara vai cobrar, tem, tem que falar mais isso aí. Ah, tá de sacanagem, doutor. Ô, e o dinheiro que eu posso arrancar de você com a advogada, como é que fica? Pô, o que o senhor fez aí, tá ilegal, pô. O senhor rampou com a BMW, quase me matou, vai. Mas como é que você não vai provar que eu fiz isso? Ué, mas tem minha palavra aqui, né, irmão? A gente dá um jeito, né? E meu carro, como é que tá? É, minha contra a sua, se for assim. Ué, então, vamos meter essa aí, então. Minha contra a sua, então, véi. Deixa eu pegar sua placa aqui, vamos ver essa parada aí, então. Ui, esse teu carro aí não corre nada, hein, viado. Eu sei. Ih, gente, aí, processa ele lá. É, não corre nada, quem tá pra trás. Ah, não. Eu tô tirando um segundinho aqui, tirar a foto da placa aqui. Ah, eu fui de limb, boss, mano. Que que é? 5K, 5K, 5K resolve, 5K resolve. 5K, porque não adianta ficar guardando dinheiro, né? Não, os caras não dá pagão, mano. Correto, senhor, correto, correto, cidadão. É, nós, é, nós. É, nós, vai lá. Meu carro tá voando, mano. Vai pro caralho, quer meter o louco pra cima de mim, mano? Agora eu tô sem carro, velho. Olha ali o cara fez o meu carro, mano. Enfim, a hipocrisia. Tô desgramado, velho. Querendo pagar só mil. Metiu a pavoro, ele me deu mais cinco. Caralho, vou ter que tirar o carro aqui no meio da rua, mano. Oi, esqueci, você não tá vivendo aqui, não? Eu tava, mano. Mas você foi embora, cara, atrás do carro? Ih, pô, do seu lado, mano. Não, mas você que tava com o carrão aqui? Ah, a sua moto tá aqui, mas tu não tá, não, tio. Não, o idiota do Patatito tá aqui, mano. Você pode até ficar aí que eu vou com ele. O que você quer, mano? Vai pra favela, mano. Que o cara quebrou meu carro, mano. É limboz, hein? Mas já é mecânico. Deixa o carro ali, depois eu chamo. É, não é limboz, o Patatito. Relaxa, hein? Vixe, ele tá aqui na fazenda, hein? Vou voltar pra favela, cara. Isso dá problema isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do Patatito. Não, esse bicho é idiota. Ele acha que a pista é toda dele, mano. Caralho, mano. Ó, você tá aqui. Você bateu agora no carro ali, idiota. O Patatito tá tão idiota que nem consegue ver porra no carro, mano. Quem que... Ô, o paizão. Ô, o pai, se estragar meu carro, ele vai ter que consertar, hein, mano. Ah, vai pedir pro Patatito. Paga aí. Fala por ela, favela. Vai, vai, vai. Se tu tá aí. Quem que tá na rua aí? Quem que tá na rua aí, o nosso? Quem tá na rua? Quem tá na rua? Eu já saí. Eu tô de Skyline lá atrás do cara. Não, vai alguém na cidade. Porque ele pode pegar na frente lá. Não sei. Vai alguém sentir o desmanche que eu tô indo e sentir a cidade. Cara, meteu lá. Essa cara tinha que ser vindo muito atrás. Porra, como assim? O cara fazendo a favela pra roubar? Não sei, mano. Gente de tudo pra esse mundo. Foda que é XT, mano. Você nem adianta ter com essa moto. Você não vai pegar nunca, velho. Deixa quieto. Vamos voltar pra favela aqui que é melhor. Volta aí, mano. Deixa pra lá, velho. Já foi. Por que do cara aqui? Pega. Tenta pegar a informação. Você já sabe quem é, mais ou menos? O cara tava de... De... Fazer. E tinha um atrás dele que queria assaltar ele. Porra, de fazer dá pra pegar. Pega ele, porra. Não, não, não. Não, não. Ele tá no desmanche? Tô indo, tô indo. Tá no desmanche, ele falou? Tá no desmanche. Atrás ou na frente, desmanche? A gente tá indo, a gente tá indo. Bota aí, dá uma atriz. Boa, boa. Boa, aí sim. Boa, caralho. Já pega as coisas dele. Pega as coisas dele. Vamos voltando aqui. É só trick, tá ligado? Tô ligado. Pra gente poder meter marcha. Aí, eu não sei se você conhece alguém aí que pode comandar. Eu tenho um aqui em mente. Não sei se ele ainda vai querer, mas... Dependendo, tá ligado. Pegou o bagulho dele. Quem, cê tem em mente? É um cara chamado Biff, aí, mano. Quem? Um cara chamado Biff, aí, que ele fala. Biff? Você conhece? Você confia mesmo? É, eu acho que ele dá pra fazer essa parada, tá ligado? Sujo? Eu conheço assim de longe, mas... É, tem que ser alguém de confiança pra deixar fazer as paradas, aí, mano. Aí, eu não sei, tá ligado? Um desse rapaziada tá vendendo demais aí com a gente, tá ligado? Ô, pera aí. Ô, DV. Qual era aquele mano lá que tava mais cedo aí, que ele ia entrar na caminhada, e ele... Tava falando mó gente boa com a gente, pá. O Denner? É, o Denner. Tem confiança com ele? Pô, ele é novo aí no bagulho, tá ligado, mano? A Draka conheço há mais tempo. Ele tá melhor que ele conhece há mais tempo. Certo. Cola aqui na favela aqui, rapidinho, mano. Trocar uma ideia contigo. Aqui perto do... 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 Sei lá. Perto da... De novo aí, pode ser, tá ligado? É, então. O debate tá um pouco ruim. Mas aí que tá, vai ser aquele local mesmo? Aquele último que a gente viu? É, acho que é uma boa, né, mano? Lá é bom, lá é bom mesmo. Lá tá... Lá tem que... Tem que chegar lá e pegar uma casinha também, naquele local, velho. Ah, lá o Alec tem, tá. O Alec tem? Duas lá. Ah, então tá de boa, então. Nossa, cara, dá pra sair de carro mais não, tá da hora dando linguagem. Você acha que ele tem confiança pra poder comandar uma boca, mano? Comandar uma boca? Velho, vai ficar de... Tá ligado? Tomando conta de uma boca lá na cidade. Lá, né? É, lá na cidade, lá. Pô, claro, mano. Minha nota é de expo, pô. Aí ele vai ter que chamar mais alguns, tá ligado? Lá de baixo. De... Segurança, tá ligado? Que bagulho é assim. A gente vai expandir o comércio, tá ligado? E aí é aquilo, né, mano? Começou, pá, tá tendo ataque. Aqui na boca, pá, vamos lá pro TG. Tá começando, a boca tá crescendo, vamos aprimorar ela, tá ligado? Essas paradas assim, tá ligado? Visão, visão. Exatamente, tá ligado. Tem gente que tem em casa lá já, tá ligado? Vou acionar ele aí, então, pra vir aqui, pode ser? Funciona aí. Aquele local ali, aquele local ali vai ser tenso, mas que ele tá vendendo direto. Os caras tá vendendo na cá e os caralhos lá, velho. O local lá é bom, cara, que dá pro cara... Tem um monte de local de fuga, tá ligado? Se a polícia vier, a polícia, os caras pegam e metem o pé, velho. Mas tu acha que é uma boa ideia botar um cara, tipo assim... Ele é civil, né, cara? Botar ele de frente lá? É, ele vai ser o cara da boca, tá ligado? Tipo, vamos ter uma extensão a mais, velho. Exatamente. Porque a gente não tá aqui, do nada lá na cidade, alguém tá querendo comprar. Ele vende lá. E lucro vem também pra cá, tá ligado? Do mesmo jeito. Aham, pode crer, pô. É bom espanhar. Então já é. Já é. Exatamente. Mas será que ele tem casa lá? Ele falou que tem casa lá. O Alec tem uma casa lá no local, velho. Tem duas ou três, ele falou. Aí, melhorar. Aí vai ficar bom, velho. Então é isso aí, guys. Vou dar um cortezinho aqui, aqui, aí... Aí durante as semanas aí, vocês vão ver essas paradas, mano. É, aí, vai descer... É, aí que tal? Os caras... Você vai tomar conta lá embaixo, lá. Eu sei que vai organizar. Aí os caras vão trabalhar pra você vendendo, depois você vai juntar tudo. Eu vou vir repassar e eu vou vir aqui e repassar pros caras. Isso aí. O esquisito vai ser a ponte de você lá pra cá. Exatamente. Você tem que ter, tipo, um caderno de anotação. Tá ligado? Mas não pode esquecer também de uma coisa, irmão. Você trabalha pra nós, aqui da favela. Depois que você crescer, você tem que entender se vai continuar indo, tá ligado? Eu tô ligado. E depois, vai que você vai querer tomar lá pra você, mano. A gente vai descer lá, mano. Já era. E se tu quiser meter o pé, mano, esse bagulho, você tem que dar um toque na gente. Também, tem isso. Tem que dar um toque. Vem aqui na favela que vai ter uma... Vai colocar uma ideia. Então, ele vai fazer o que então primeiro? Ele vai arrumar os caras primeiro, né? Assim que ele arrumar, ele dá um toque, né? Ele... Ele agora, ele tem que arrumar os caras. A gente tem que ver a questão dos valores e tudo, tá ligado? Ah, e depois que você arrumar os caras, você passa o nome, tá ligado? Então, a gente vai dar uma investigada nesses caras pra saber realmente também se... É, gás. O negócio vai querer... Vai dar certo aqui, gás. O plano, hein, mano. Agora é só voltar pra exercer, velho. Vamos ver. Se tiver metagame, eu acabo a série. Já fica esperto aí, já, hein. Se eu ver que tiver metagame nessa parada aqui, eu acabo o servidor a série desse ator. Já fica esperto. Troca até de servidor se acontecer essa merda. Então, é isso aí, gás. A gente já tá com um plano bom. Já vou explicar pra vocês corretamente tudo que vai acontecer. Então, deixa eu dar um cortezinho aqui. E é o cara ali que vai recrutar uns caras aí pra nós. Mas vocês vão ver, velho. O RP vai ficar um pouco bom, velho. Tomara, tomara. Deixa eu dar um corte aqui antes que eu tinha aqui muito tempo parado aqui. Achei aqui, irmão. Já tá vencido já, velho. Tem cinco dias já, velho. É, por quê? Porra, velho. Tem que pagar agora? Tem que pagar, né, irmão? É, de 2 dias. Tem que pagar, né, irmão? Como você tem essa informação, hein? Calma, não faz uma semana, minha emoção. Só você olhar na sua cidade. Já, já vai falar. Tem uma semana já, irmão. Quanto que eu? O aluguel tá 12. O aluguel tá 12, né? O aluguel da casa? 10. Não, é 10. 10. Então é 12, né? Porra, 10 ou 12, mano? 10. 10, é 10, irmão. 10 mil. Qual culpa, qual culpa? 25, é descartável. Ah, é. Só um bagulho aqui, porra. Só voltar a pagar no dia... Dia 8, dia 9, irmão. O que que poupa é aqui pra você ver? Dia 9. Chegou dia 9, você chega aqui, tá ligado? Ô, mano, fala o bando básico aí, velho. Chegou o dia 9, tá ligado? Você chega aqui e fala, ó, é dia 9, eu tenho que pagar. Porque se a gente pegar novamente, isso aí vai perder a casa, hein, irmão. Quase uma semana você já passou já. Anota essa porra aí. Pode ir lá, pode ir lá. Ô, mano, tem que começar a tacar fogo num monte de casa aí já, hein, mano. Acabou de chegar um cara aqui que tá há uma semana sem pagar, velho. Ah, que tacar fogo, mano. Quase que eu cobrei dobrado dessa porra, velho. É só expulsar o cara, tacar fogo não, mano. Senão a gente vai ter que reconstruir mais. Então, guys, a gente vai ficar em posição aqui, vender algumas paradinhas, tá ligado? E a gente já vai sair pra rua pra fazer alguma coisa, mano. Calma aí, eu vou um corte aqui, tio. Eu gostei do negócio que o cara faz ali. Ô, doutor. Pode falar, amigão. Esse negócio que você joga aí, não dá pra jogar em mim, não. Eu tô com calor do caralho, velho. Ah, tá, tá, tá. Esse parado não é gelado, é isso aí, velho? Gelado, velho. É gelado, né? É gelado. Ai, eu tô com a colega que dá uma jogada aí, não, velho. Tão com calor do caramba, velho. É, tem 42. Pode ser, pode ser, velho. Aê. Pô, cê é doido? Aqui tá um sol, velho. Nas costas, nas costas, pra dar aquele calafrio. Nas costas, tá. Só pra dar aquele calafrio. Aê, muito obrigado, muito obrigado. Tá, a gente ficar aqui assim fica meio ruim. Mas é assim que a gente tem que ficar, né, velho? Não dá pra ficar sem roupa, senão fica pior, né, doutor? É, isso aí é foda. Aí eu vou falar pro senhor aí. Só isso só, doutor. Aí na próxima vez aí, se for esses dois idiotas aqui, eles vão lá pro hospital. Não precisa mais do senhor vir aqui não, tranquilo? Ah, entendi. Ficar chamando o senhor do hospital pra vir aqui, não precisa disso não. Ah, mas é melhor ficar só com essas roupas quentes aí, tá, velho? Tranquilo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar uma verificada nisso aí. Porque é legal só ele ficar molhado no calor, entendeu? Eu gosto do... Eu gosto do gelo, tá ligado? Do clima ardente do gelo, tá ligado? É, o gelo queima, mano. Você tá ligado que o gelo queima, né, velho, doutor? Tá ligado que o gelo queima. Os caras aqui é burro, eles não sabem disso, não tem escola. Ah, mas o gelo queima, tá ligado? Exatamente. Igual só queima. Você tá ligado que debaixo do gelo tem petróleo, né, doutor? Então se gelo queima, por que o gelo não queima? Ah, não, queima não. Você tá ligado com o gelo queima, não. Você tá ligado com o gelo queima, não. Tô ligado com o gelo queima, não. Ah, então o que que você fez? Ainda mais essa cabeça de ovo sua aí. Bota nessa cabeça de ovo, você vai ver. Vai ver só o seu cérebro aí dentro. Ah, cabeça de ovo. Vou te mostrar a cabeça de ovo. Vai, 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 vai embora, rapaziada. É o que, doutor? Aparentemente, tá um cara novo na favela. Vamos conhecer aqui, né, guys? Antes de a gente sair aqui da cidade e quente aí por ali. Você sei que é o rapaz novo aí, mano? É, mas é bonito, mano. Pode crer. Agora você pode ficar de máscara, tá vendo aí, rapaz? Ah, faz sentido, né, mano? Faz sentido agora, né, mano? E aí, qual que é o nome do rapaz aí? É o Jacaré, mano. Jacaré, mano, já vai seguindo. Já imitam aí, já paga 10 aí pra nós. Vai lá, vai. Já imitam aí, mano. Só pra... Já é bem-vindo assim, tem que pagar 10. Só pra gente... Jacaré faz. Jacaré faz. Como é que é, mano? É flexão, né, mano? Jacaré tá uma flexão fácil, né? É, não sei. Abdominal, fé aí, pô. Flexão aí, ó. Tá igual jacaré, tá ligado? Visão, né, mano? Boa, mano. É assim, mano. É assim pra batizar, tá ligado? Boa dos caras, mano. É isso aí, ó. Boa, cara, velho. Capou o cabelo, mano? Como é que isso que eu ia? Depois, depois, é uns tapas no cabelo, tá ligado? Tem que deixar o cabelo verde. Ô, o cara novo tá aqui. É qual é a laje que ele tem que pular, velho? É qual laje? É aquela de 10 andar ali? Ô, cê é burro, hein, mano? Caramba. É a laje de 10 andar, não é que ele tem que pular, mano? Tem que deixar o cabelo assim. É, mano. Quem é isso? Quem é isso? A cor até que é massa desse cabelo seu, mas só que em você fica esquisito, mano. Na real, velho. Cabelo feio da porra, na moral, velho. Quem é isso, né? É, tio, mas o meu fica de boa. Esse cara é o novo, velho. É o novo aí, jacaré, mano. Olha a voz do cara. Tá parecendo um jacarazão, tá ligado, tio? Ah, ele conseguiu passar aqui. Eu tô aqui na casa azul, mano. Por isso que é novo fogacinho, né? Mano, aqui é muito OP, velho. Esse aqui é bom, tio. Esse aqui, mano. Essa voz é que tira a informação. Deixa que o cara dá um xingão no cara com a voz dessa aí, mano. Exatamente, tio. Cê é louco, mano. Caraca. Não, mano. Olha aqui, mano. Tá até arrepiado quando cê fala, mano. Que isso, mano. Agora eu come aqui pra mim. Caralho. Cê é louco, tio. Dá pra inaugurar um rádio novo aqui. Tem locutor agora, mano. Tá, porra. Boa noite, senhora. Senzinha, senzinha. O cara novo ali, mano. Agora o novo na favela aí, ó. Tal do jacaré. Já pagou uma já, mano. Os caras sabem que é assim, mano. Falta ele pular do prédio de 10 andar ainda. Depois a gente faz esse teste. A ver se ele vai conseguir sobreviver, velho. Então, a parada é o seguinte. Calma aí, calma aí. Esse carro aqui é do Patativos, tá ligado, né? Mas ele pegou meu carro e furou as quatro rodas, tá ligado? A gente pegou um helicóptero e foi lá em cima daquela favela pra conhecer, tá ligado? Aí eu voltei, as quatro rodas do meu carro estavam furadas. Você acha que é, tipo, é filha da putagem eu deixar esse carro aqui aberto? Deixa aqui e voltar de moto. Eu acho que seria melhor você desmanchar esse carro, mano, que ele vai ter um prejuízo bem maior. Será? Mas eu desmanchar esse carro, ele ia ficar puto, mano. Então, vamos lá? Vamos embora. Eu volto de moto, exatamente. Nossa, tiozão. Falei, mano. A vingança vem, mano. Esse carro aqui é do Patatiro, mano. Meu carro não tava ali, velho. Meu carro não tava ali, mano. Alguém pegou a porcaria do meu carro, velho. Os caras não perdoam nem o Chevette, velho. Cê é louco? Os caras botaram o meu Chevette pra desmanchar, velho, eu acho. Cara, eu saí até do radinho aqui pro Patatiro não coisar. Patatiro é muito inocente, velho. Ele achou que eu ia esquecer dessa, mano. Vou desmanchar essa porra aqui, mano. Ele vai ter que pagar mais de 50 mil pra tirar da garagem, mano. É, Patatiro. Hoje é aquele dia tu riu, tu sorriu. Tu fez aquela palhaçada, né, irmão. E eu hoje, mano. Tá ligado? É só... Eita porra. Só tô aqui só pra desmanchar um carrinho seu, tá ligado, mano. Não, fala que a gente foi roubar, tá ligado. Mas que agora eu já fui, então. Sei lá. É, levaram o carro, tá ligado. É. Fui assaltado e levaram só o carro. Ele não vai acreditar, mas ele vai ficar puto, cê sabe, né. Aham. Nossa, mano. Mas não quero nem saber, mano. Ele furou meu pneu, velho. Era uma vez. Uma BMW dormei. E me deu partes de motor, velho. Ai, me deu partes de motor ainda. Tá safe, mano. Onde que a gente vende isso? A gente vende isso... Cê não sabe ainda não? Onde que é? Não, não. Calma, eu vou marcar, calma aí. É lá na fábrica do nosso Belly Leic? Não, não, não é lá não, não é lá não. Calma aí. É bem ali, mano. É perto da polícia essa porra, hein. É, tá. Lá é o meu munho da conta. Não, lá é uma mecânica. Lá é uma mecânica. Ela é lá pela delegacia, tô te falando isso aí. Ah, pode que. Quando tiver lá... Chegando mais lá pra perto? Quando tiver lá perto da coisa, é só... Cara, que se dane, tipo... Tomara que ninguém veja nós passando aqui também. De boa, de boa. Não tem ninguém vendo, tá tranquilo. Vambora, galera. Vão vender essa parada aqui e tirar da mão. Ai, meu Deus do céu. Não, mano. Você não tá. O bicho quebrou o meu carro, mano. Aqui, 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 aqui. Aê. Vou vender essa parada aqui, tio. Para tirar eu perdi um carrinho, mano. Partes de motor. Aí, deu 2,800. Só? Aquela BMW me rendeu 2,800. Nunca vi isso, né. Vamos lá, mano. Se eu pegar o Monza, vai me render o mesmo valor. Por isso que eu acho que alguém pegou o meu Monza, velho. Ô, ajuda, ajuda nós aqui, velho. Acabamos de ser roubados aqui. Acabaram de pegar o carro aqui. Acabaram de pegar o carro meu aqui com o... Tava eu e o paizão aqui no carro. O que aconteceu? Acabaram de roubar nós aqui, velho. Ele tá aí na direção da fazenda. Na direção da fazenda, indo pra favela. O carro, o carro, o carro. Carro vermelho, carro vermelho. Ele quer o BMW do empatatiro. Vai passar uma frente na favela, certeza, velho. Tá moindo, tá moindo. Tá indo pro desmanche. Tá indo pro desmanche? Aí, como é que eu vou saber, mano? Ele tava aqui na favela, mano. Na favela, na fazenda. Tá, eu tava aqui na fazenda, velho. Não ia dizer nada, hein. Mas acho que o meu informante disse que não tem... PM, PTR. É, não sei se o informante seu, não. Mas acho que ele não tem informante, não. Ele levou o carro, tio. Vai pro desmanche alguém, vai pro desmanche alguém. Eu tô ainda lá pro desmanche. Carro, tá no ravela. Pega aqui, pega aqui. Não, não, não vai não. Não vai não, mano. O principal pode esperar um tempo pra ir lá, velho. Não é trouxa nem nada. Provavelmente pode ir alguém lá, né? Carro ele tava. Porra, eu tô sem carro aqui na ravela, velho. Meu Deus do céu. Caralho, ó o cupos que tá dando. Ô, mano, deixa quieto pra lá, velho. Deixa quieto. Pelo menos não foi minha moto. Mas não sei o meu carro, deitado. Porque ele vai atrás, velho. Já era, tio. Ele nem tem mais carro, velho. Tá aqui, velho. Eu tô sem carro aqui, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver o prejuízo depois. Eu falei que tava eu e você dentro do carro. E você fala que você tá com a moto, demônio. Calma, cara. Eu peguei carona. Ah, que que aconteceu? Aí quebrou. Calma, dá um tempinho. Dá um tempinho. Não vai chegar lá rápido assim, não. Qualquer coisa. A gente pegou o Uber e foi pra favela. Quer dizer, a gente pegou o Uber, foi na garagem e pegou a moto. Essa moto aqui perto, tá ligado? Não, ele ia conhecer a sua moto. É verdade. Ah, tá tudo desvinho. Foi pro desmancha? Calma, vem cá na favela, vem cá na favela. Busca aqui dentro, busca aqui dentro. 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 Não, nada, nada. Caralho, será que tem alguém roubando lá mesmo, velho? Eu tô indo pra favela, tô indo pra favela aqui. Tem um cara aí que vai morrer de graça. Foda isso. Ai, caralho, velho. Foi muito bom isso, Fatatira. Se você for ver isso agora, você se ferrou. Sou trouxa do caralho, velho. Vamos falar que a gente pegou uma moto aqui. Já pegou uma moto aqui. Tá, porra. Você quis pegar alguém mesmo? Calma, cara. Eu ia lá no especial, mas eu tô com a meia-vida. Porque quando a gente fala que é esse cara mesmo, foda-se. Deixa quieto. Um a menos no mundo não faz mal, não, pô. Exatamente. Melhor pra evitar super... Vou entrar um Mustang aqui na favela. População, super lotação. Chegou o que na favela? Mustang. Mustang GT. Cinza. A dele era uma BMW. Vermelha. Tem uma GS 1200 e um cara aqui. Dois caras de volta aqui. Calma aí, porra. É nóis, idiota. Se você for ver aí. Ah. A gente vai virar à direita aqui na aula de roupa pra procurar. Calma aí. Não é vocês. Não é vocês. Tem dois caras de moto aqui. Ah, então não é nóis não. Então não é nóis não. Ele tá falando no rádio. Ele tá falando no rádio. Então já dá uma enquadrada. No desmanche. No desmanche aí. No desmanche, ó. Caralho. Deixa eu falar essa voz aí, velho. Acho que alguém vai acabar perdendo arma nessa parada. Deixa quieto, deixa quieto, mano. Só for uma BMW só, pô. É, só ser uma deles. Ele ia ficar puto, mano. Puto dos postos. Eu não queria que ele ia ficar muito puto, velho. Calma. É, dá uma passadinha na parada, velho. É aqui perto, né? É, nessa reta. É, por aqui. Vem aqui, esquisito. Checa ele aqui. Vê se é ele mesmo. Tá, a gente tá quase perto daí. Não, mano. A gente tá com medo deles. Meu Deus, eles acharam dois caras aqui, meu. Vem, calma aí. Eu não. Deixa eu ver, irmão. O que é o negócio que ele falou aí, que eu não ouvi? Eu tenho uma achada aqui. Quer que eu dou? Eu posso passar. Não tenho nada a ver, mano. Caralho, não tô... Você tá reconhecendo essa voz, velho? Não muito, mano. Não muito, velho. Não tô conseguindo reconhecer. E o outro aqui? Fala alguma coisa aqui, mano. A gente tava falando entre a gente. Entre vocês? Vocês tão roubando aí, mano? É, nos parça. Não, cara. Então dá um papo. Fala com os seus parça aí. Vê se eles não pegaram a BMW vermelha, mano. Não, mano. Posso falar aqui? Fala. Já baixa a mão. Você já foi revistado? Já foi, né? Não, não. Pode revistar. Eu revisto o cara aí, mano. Vocês também, mano. Precisa de eu tirar a massa? Não, mas já era pra ter tirado há muito tempo, mano. Deixa eu abaixar a mão aqui. Caralho, meu. Tá com o rádio, com o roubo e o machado. É, machado. Tá de boa. Tenta loucura não, que tem um cara de AK que já tá querendo encoçar o dedo aí. Pô, na verdade, esse aqui que tava lá na favela indo lavar, né? Vocês dois aí. É, a gente tava lá zero, mano. Então, dá um papo no rádio e vê se algum deles aí pegou a BMW vermelha. Ô, mano. Você pegou a BMW vermelha? Não, não pegou. Ele tá de flanelinha lá na praça. Ah, ele tá lá na praça de flanelinha. Ele tá atacando. Pode crer, pode crer. Então, dá o papo pra ele aí. Se ele ver alguma BMW vermelha, quer dar pra falar. Vou desligar o rádio aqui rapidinho. Sério, eu vou dar um toque. Eu vou dar um toque lá na mão. Pode crer, pode crer. Eu vou deixar só o outro, mano. Vou desligar o rádio aqui. Beleza, mano. A gente só faz o rolê aí. Olha a merda que tá dando, velho. Um carro, mano. Pode ir? Pode liberar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não era esses caras aqui não, velho. Não era eles não. Mano, olha a merda que quase deu, velho. Tá uma porra, velho. Nossa, alguém morre aí a todo, diabo. Caralho, velho. Dá bem que eles não passaram os caras, velho. Puxa. Ah, porra, mano. Como é que essa porra... Você saiu do trem? Tá dando sozinho isso aí? Não tá andando? Uhum. O negócio tá andando, velho. Vai dar ruim, ô desligão. Por que você bota eu aqui? Vai dar ruim, mano. Ele tá aí pressando a moto. Sai daí, cara. Que merda, hein? Tá aí, ganhou. Entrando. Que? Foda-se. Tá andando pra frente agora, sei lá. Tá, mano, tá andando. Eu vou lá naquele flanelinha, ver se ele realmente tá lá na cidade. Pelo menos eu acho que ele colou nessa aqui, foi roubado mesmo, velho. Não tá vendo, tipo. Ô, Patatino, vai lá na garagem e vê se já desmancharam, mano. Pelo menos. Eu ia pra... Pra não ter que ficar procurando direto. Ô, tem um cara de flanelinha aqui na vela, vela. Esquisito. Vamos ver qual vai ser o prejuízo. É, mas o cara não tava de flanelinha, né, velho. Pô, se fosse um flanelinha, a gente tinha dado uma porrada no cara. Bom, depois de a gente fazer essa parada com o Patatino aí, mano, agora ele vai aprender nunca mais, tá ligado? Antes de terminar o vídeo, mas é o seguinte, vai mudar essa parada, o nome, a favela e o nome também da... do grupo aqui, tá ligado? Ninguém sabe qual o nome ainda. Mas os caras estão falando que vão usar essa roupa aqui, mano. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ficou maneiro, hein, velho. Olha a pessoa, vou botar um coletão do caralho aqui. Mano, isso aqui vai ficar doido, que esse coletão também... Nossa, velho. A gente tá em dúvida ainda qual vai ser o nome, tá ligado? Da favela, qual o nome das paradas, velho. Mas a gente vai ver essa parada ainda, demorou? Tá vendo o palhaço correndo ali, vamos ver o que ele tá querendo aqui, né? Pode terminar. Tirar a roupa, não? Tirar a roupa, tia? Você tá metendo louco? Tá me reconhecendo, não, caralho? Ah, não. Esse negócio de ficar tirando roupa, tia. Sim, velho. Tá me tirando, hein, mano. Caralho, recebi um alde aqui, peraí. Qual o alde, mano? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco? Caralho, não fiz nada, porra. Tá porra o alde que o cara recebe, mano. Mano, quem é que planta essas paradas atrás da minha casa, velho? Mano, eu vou meter um louco, velho. O servidor vai reiniciar, guys. Então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Amanhã eu vou trazer o negócio do bombeiro, amanhã, velho. Tá bem, que eu sou mágico. Mas amanhã também acho que vai ter um banco. Então, valeu, falou, fui. O que que é? Eu sou mágico nas horas vagas, ó. Aham, assim. Caralho. Tá, porra. Caralho, o cara sumiu, meu, cara. É mágico mesmo, velho. Valeu, falou e fui, mano. Você foi a shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I'll aim inside of sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? E aí